Ok, então o Buffer Overflow vai explorar o facto de se poder colocar mais informação do que aquela que deveria ser numa determinada variável que se encontra no stack. Pelo menos na sua variante tradicional. Nisso aí, tipicamente explora-se um Buffer, portanto uma variável que devia conter um determinado número de caracteres, por exemplo, de modo que nós vamos colocar lá mais valores do que aqueles que cabiam dentro dessa variável. E se colocarem mais valores, o que vai acontecer é que os valores a mais vão escrever por cima de outras variáveis que estavam no stack, está bem? Ou no stack frame, está bem? Portanto a ideia do Buffer Overflow é esta. Eu tenho aqui um exemplo muito simples de Buffer Overflow, está bem? Vamos ver como é que isto funciona. É um programa em C, tem aqui o main e neste main é declarada uma variável, uma large string com 256 bytes e vamos colocar dentro dessa variável os 256 as. Portanto vamos encher esta large string com as. Depois vamos chamar esta function dando como parâmetro de entrada esta large string. Então vamos ver o que é que esta function faz. Cá está, esta function o que é que tem? Tem uma variável local, já agora estas variáveis que aqui estão são variáveis locais, não é? E portanto as variáveis locais estão armazenadas onde? Estão armazenadas no stack frame desta função, daqui do main, assim como este buffer 16 que é que está armazenado no stack frame desta function. E depois, nesta function o que é que está a ser feito? Está a ser feita uma cópia de duas, uma cópia de strings. Está-se a copiar o str para dentro do buffer. Só que vejam lá, o str qual era o tamanho dele? Era 256 que é o parâmetro de entrada. Então, estamos a copiar uma string de 256 para dentro de uma que tem 16. Ora, em linguagens de mais alto nível, estas funções validam os parâmetros do buffer. Então, os tamanhos estão vazios, se não estão, se o tamanho daquilo que está a copiar é menor ou igual do que o tamanho daquilo que vai receber esses valores. No entanto, a função strcpyc não faz isso. Portanto, ele deixa copiar, o que vai acontecer é que variáveis ali à volta do stack vão ser reescritas. Se olharmos para o stack frame, portanto aquilo que tínhamos era uma situação deste ano, naturalmente idêntica àquilo que já vos mostrei. Eu tenho o EIP, depois a seguir tenho o EVP e depois aqui tinha o tal buffer de 16. Está aqui o tamanho de 16. Como estamos a falar em x86, 32 bits, cada posição de memória ocupa 4 bytes. 4 bytes, cada byte é de 8 bits, portanto 8 vezes 4 dá 32, então os tais 32 bits do tal x86, está bem? Então, o que é que vai acontecer quando nós queremos copiar os 256As? Os 256As, os primeiros 16 vão ficar por cima do buffer, depois vêm mais 4 que vão por cima do EVP, depois mais 4 que vão por cima do EIP e depois mais uma data deles que vão escrever aqui por cima do que está, que acaba por ser o stack frame até da domain e eventualmente ainda de outras coisas, está bem? Portanto, o que vai acontecer é o meu stack ficar assim, ok? Então, se o meu stack ficar assim, o que é que vai acontecer? Para já ainda não acontece nada, esta função executa, quando termina a função, lembram-se, o EIP necessita de receber o valor do EIP da função anterior. Só que neste caso, quando vai ler o valor do EIP de retorno, o que é que lá vai encontrar? Vai lá encontrar em binário os 4As. Ora, é muito natural que o valor destes 4As não corresponda a uma posição de memória válida, que tenha alguma instrução válida de execução do programa. E, portanto, vai fazer com que o meu instruction pointer salte para uma posição esquisita da memória. Nessa posição não há de ter instruções para executar e o que acontece é que o programa acaba por reventar, está bem? Portanto, e neste caso dá um segmentation fault, o programa istoira. É isto que acontece quando vocês estão a executar num telemóvel ou no vosso computador um código ou um programa que rebenta, que istoira, que deixa de funcionar. E isso aí normalmente é importante para quem desenvolveu esse programa como para os atacantes. Porquê? Porque isso aí muitas vezes indica que há ali um buffer overflow. e indicando um buffer overflow significa que, do ponto de vista do atacante, significa que poderá ser algo que possa ser atacado e, do ponto de vista do developer, significa algo que tem que ser defendido para que não seja atacado. Portanto, vamos ver então o funcionamento deste programa. Eu tenho este programa aqui compilado e eu até posso executá-lo. o exemplo 2. E viram que quando executo dá um segmentation fault, certo? E já vimos porquê. Porque de facto ele vai tentar copiar uma string de 256 para cima de uma string de 16, reescrevendo o instruction pointer e de retorno. Portanto, quando o instruction pointer passa a apontar para essa posição de memória, vai saltar para um sítio que não tem lá nada que possa ser executado e, portanto, o processador dá este erro. Mas vamos ver como é que isto funciona e como é que fica realmente a memória quando isto está a ser executado. Para isso eu vou executar o GNU debugger, usando o example 2. Eu posso desassemblar o main. Já agora isto aqui pode ser muito complicado, mas eu digo o que é que estão a ver. Deste lado tem o código C, que eu pus o barra M, e a seguir mostra as instruções máquina que estão a ser executadas. Mais uma vez aqui instruções C e as instruções máquina que estão a ser executadas. Outra instrução, instruções máquina e assim sucessivamente. Lembram-se que eu falei acerca do prólogo que cria o stack, são estas instruções, assim como o epílogo que destrói o stack, são estas instruções. Aqui no main, portanto vai colocar os as na string, para já não me interessa muito isso. A certa altura é chamada a tal função function. Então vamos fazer o desassembler dessa função function. Ok, pronto, então é mais nisto que vamos trabalhar. Cá está a função function, o prólogo que cria o stack frame. Pronto, aqui tem a declaração do buffer e depois a chamada da função string copy que vai copiar o tal buffer de 256 para dentro do buffer de 16. Cá está a chamada ao string copy, aqui com o call e com o endereço de memória onde se encontra o string copy. e depois disso faz o leave-red. O leave é a tal instrução que coloca o ESP a apontar para o EBP e faz depois o pop do EBP de modo a que o EBP fica apontado para o stack frame, para a base do stack frame do main. e depois o ret, a instrução que faz é dizer que o pop, fazer o pop do EIP do instruction pointer, está bem? Ora, para vermos isto a funcionar eu vou colocar aqui um breakpoint nesta instrução para nós vermos como é que vai ser criado o stack frame da função. e depois vou colocar outro breakpoint aqui para vermos como é que fica o meu stack frame depois da chamada do string copy. Querem ver? Portanto, quando eu chamar esta função, o stack frame da função ainda não está feito. A única coisa que há de estar lá na memória, se a gente olhar para a memória vai ser o stack frame do main e depois a última coisa que foi posta é que foi o instruction pointer de retorno. Está bem? Depois vou andar por aqui, o que é que vai acontecer? Vai fazer o push do EBP. O que é que é esta instrução? O que é que vai fazer? Vai colocar o base pointer no stack, guardá-lo e entretanto o ESP vai saltar para aqui. e depois vai colocar o EBP também a apontar para aqui e por fim vai subtrair 0x18, já vamos ver quanto é que é isto, para criar o espaço para o buffer. Está bem? Aliás, o 0x18 nós podemos ver que são 24 bytes que ele vai armazenar. Na realidade isto são estes 16 do buffer, mais 4 para o parâmetro de entrada do string copy e mais outros 4 para o outro parâmetro de entrada. Está bem? Então vamos então criar os breakpoints e depois executar o programa para ver isto em funcionamento. Então vou criar aqui um breakpoint já nesta posição de memória. Portanto, está criado. Vou criar já o outro no início do epílogo. Eu vou fazer o... Já agora vou fazer também o... Para mostrar a instrução que está a ser executada. E após isto vou executar o programa. Portanto, o programa vai ser executado, vai inserir os 256 as no last string, vai chamar a função e quando chamar a função vai parar porque estamos no nosso breakpoint. Está bem? Então, o R é para executar e cá está. Como usei ali o display do $PC do program counter, ele vai dizer que estamos aqui no início da nossa função. Ele vai executar o tal push do EPP, que é esta instrução do prólogo. Só que nesta altura o stack, como já estamos na nossa function, ele já teve que guardar o EIP de retorno, certo? O EIP já está apontado para a function e portanto tem que ter guardado o EIP de retorno do main. Se eu olhar aqui para o main, aqui faz o call, certamente que o EIP de retorno vai ter este valor 08048436, que é a próxima instrução que vai ser executada. Estou vendo no main esta instrução que chamava a função, portanto quando termina a função tem que saltar para aqui, está bem? Então vamos ver como é que está o stack. Vou ver isto em hexadecimal e vou ver o stack a partir do stack frame. Então, aqui está o stack frame e o que é que vem logo na última instrução que está no stack frame? Vemos o tal EIP, a tal posição de memória, na tal posição de memória quando está a apontar o ESP, temos o EIP de retorno, aquele EIP que vos estive a mostrar há bocado, está bem? Pronto, então vamos fazer o push EVP, para isso vou fazer o STEP que anda só uma instrução máquina. Se eu voltar a mostrar o stack pointer, vamos ver que o EIP está aqui, que agora foi colocado aqui o EVP, está bem? Se eu vir os registros, eu posso ver que o EIP, está aqui o registro EIP, de facto está a apontar para este endereço, enquanto que o ESP tem esta posição de memória, está bem? O que vai ser feito agora é, de facto, colocar o EBP com o mesmo valor do ESP. Então, se fizeram o step, fez aquilo, se eu voltar a ver os registros, vamos ver que tanto o EBP como o ESP têm os mesmos valores, está bem? É só olhar para este lado, está o EBP e o ESP a apontar para esta posição de memória. A próxima instrução vai ser reservar este espaço do buffer. Portanto, eu se fizer agora um STEP, se agora fizer o X barra, se falar ESP, podemos ver o que se passou, está bem? Portanto, eu tinha aqui o meu EIP, o meu EBP, depois tenho quatro posições de memória para o buffer e mais duas posições de memória que é para os parâmetros de entrada aqui do buffer. Portanto, é isto. Eu até vos posso perguntar agora o que é que vocês acham que vai acontecer, não é? Se olharmos para o programa, o que vai acontecer agora, eu vou fazer o continue, que é para o programa ser executado até à saída da subrotina. E nessa altura, o que vai acontecer, vai fazer o string copy. O string copy vai copiar os 256 As para dentro do buffer. Ora, o buffer começa aqui. Aqui são quatro As, não é? Portanto, 32 bits, mais quatro, mais quatro, mais quatro, só são 16. E para onde é que vão ser copiados os outros 256? Ah, ok. Vão ser copiados cá para baixo, está bem? Vamos ver que o EBP e o EIP que foram guardados no SETAC vão ser reescritos. Então, vou fazer o continue. Portanto, ele chamou e executou até à parte do lead. Se eu agora fizer o 20... Querem ver? Eu já agora posso-vos mostrar desta maneira. Estão a ver aqui esta setazinha, aponta para onde é que está o instruction pointer neste momento. Está a apontar aqui para o lead da minha function. Está bem? Já fez o call do string copy e, portanto, já copiou o valor da string para dentro do buffer. Se eu agora for ver o meu stack frame, cá temos, estes aqui eram os tais dois endereços, dois parâmetros de entrada do meu string copy, que estavam guardados em memória. Aqui está o meu buffer com os As e estão a ver que o base pointer ficou também com As. O A está a 0.41, é o valor hexadecimal da tabela As que corresponde ao A maiúsculo. O base pointer, portanto, está com este número. E o instruction pointer que está guardado no stack, está com este valor. Está bem? Portanto, se eu olhar para os registros, neste momento o base pointer ainda está com o valor do base pointer do stack frame da function. Se eu fizer um step e se agora olhar para ele, já estou a ver que o base pointer ficou com os 41, e se eu fizer o step outra vez, vamos ver que isto vai estourar. Portanto, e se eu vir os registros, aqui não mostra o EIP. Vemos que o EIP, que estava com o valor adequado há bocado, agora passou para ficar com o valor 0, 41, 41, 41, portanto ficou com estes As. E dessa forma está a saltar para uma posição de memória que provavelmente não tem lá nada de jeito e, portanto, ele não consegue sequer aceder a essa posição de memória e é por isto que este programa vai estourar e dar um segmentation fold. Está bem? E desta forma estive-vos aqui a mostrar, num programa muito simples, um exemplo de buffer overflow. Não é um ataque porque não foi feito de forma maliciosa, é só um exemplo que pode ser de buffer overflow num código de programa muito simples. Está bem? Está bem? Está bem? Está bem?